Saia dessa escuridão A verdadeira paz que satisfaz Você se escondeu, você se perdeu Você já chorou, mas não conseguiu conhecer O verdadeiro amor que vem de Deus Saia dessa escuridão, venha para a luz Encontre o caminho, conheça Jesus Amor real só com Jesus Saia dessa escuridão, venha para a luz Encontre o caminho, conheça Jesus Amor real só com Jesus Não adianta inventar outras ideias Pra encontrar o amor Não queira mais se enganar Se iludir, se machucar É o caminho, a verdade e a vida É o prazer Só com Jesus Saia dessa escuridão, venha para a luz Encontre o caminho, conheça Jesus Amor real só com Jesus Saia dessa escuridão, venha para a luz Amor real só com Jesus O tempo passa e os anos voam E as pessoas Sempre se magoam Poucos alcançam aquilo com que sonham O mundo é difícil, mas quem falou que ia ser fácil Rancor tem de monte Mas o amor tá escasso Mas existe alguém que não vai te desapontar O tempo pode passar Que ele não vai mudar Ele era, é e sempre será O único em quem de fato você vai poder confiar Se você se perder ele te achará Se você gritar ele vai ouvir Se você sorrir ele vai gostar Que quer te ver feliz A verdade verdadeira é muito rara Quem mais morreria em seu lugar para salvá-lo Se você não sabe, deixa que eu te falo Jesus Cristo é um amigo leal Que sempre vai amá-lo Saia dessa escuridão, venha para a luz Encontre o caminho, conheça Jesus Amor real só com Jesus Saia dessa escuridão, venha para a luz Encontre o caminho, conheça Jesus Conheça Jesus Conheça Jesus Conheça Jesus Conheça Jesus Prega na luz, conheça Jesus Prega na luz, sai até a escuridão 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 Prega na luz, sai até a escuridão